Já imaginou comer pão de queijo todos os dias no café da manhã, sem culpa, sem sair da dieta? Pois é, hoje eu vou te ensinar essa maravilha aqui de pão de queijo, muito saudável, gostoso, que fica pronto em pouquíssimos minutos. Vem aprender! Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já chega dando like e se inscrevendo, porque aqui tem receitas muito boas e saudáveis e muito conteúdo que vai agregar demais na sua vida. Você sabia que eu tenho uma hashtag pra ver as receitas de vocês? Hashtag Receitas da Thaísa. Então quando você fizer lá no Instagram, posta com essa hashtag que é mais fácil de eu ver. Mas me marca também, arroba Leal Thaísa, que eu amo ver, curtir, comentar em tudo de vocês. E agora bora pra essa receita de pão de queijo muito prático na Air Fryer. A gente vai precisar de uma xícara de tapioca hidratada, aquela que a gente já coloca na frigideira, sabe? Pra fazer recheada. Inclusive eu vou deixar a lista de ingredientes aqui na descrição. 75 gramas de queijo cottage. Um queijinho, né? Pão de queijo, tem que ter muito queijo. Então além do cottage, a gente vai usar queijo Minas Padrão Light, que é um queijo amarelo que tem bastante sabor. Mas a versão light é bacana porque reduz em gordura. Então fica mais proteico do que gorduroso. Você poderia usar também o queijo mussarela ou o queijo prato versão light. A gente vai usar 40 gramas. E eu gosto de botar no ralo mais fininho. Aí a dica, ó, você pesa antes, tara. Aí você vai colocando até ficar menos 40. E eu gosto de deixar bem fininho mesmo. Então eu não fico fazendo, assim, uns movimentos mais curtinhos pro ralado não ficar tão comprido e conseguir misturar bem na massa. É, gente, agora eu vou virar mineira. Tô casando com mineiro, indo morar no interior. Por isso que vai ter muita receita dessas aqui, assim, que são maravilhosas, né, gente? Mineiro tem uma culinária surreal. E o mineiro gosta de conquistar você, de agradar, através da comida. Então eu digo que se eu conseguir não engordar, indo morar em Minas, eu vou ter que lançar um curso com as melhores técnicas de mentalidade. Porque, assim, essas vão ser as mais potentes. Vai ser um curso caro. Porque se você resiste à persuasão e à comida do mineiro, meu amor, você tem a mente super blindada. Aí eu vou lançar esse curso pra vocês. Aguardem. E vamos colocar sal a gosto. Não vou botar muito não, porque esse queijo já é mais salgadinho. Mas tem que botar um pouquinho, porque, na verdade, não é tão salgado assim. E pra finalizar, pra deixar ele mais nutritivo, vamos colocar uma colher de sopa de linhaça ou de chia. Eu deixo sempre as sementes guardadas na geladeira. Principalmente quando tá assim, trituradinha, porque senão ela oxida. Quando a gente tritura a semente, o interior dela fica em contato com o ambiente, com o ar. E aí isso causa uma oxidação. Que é ficar com aquele gosto mais forte. Porque se tá com gosto forte, é que oxidou. Normalmente não tem gosto forte. E também você perde os nutrientes. Então eu deixo na geladeira pra proteger da luz e do calor. Agora vamos misturar. Não é uma receita que leva ovo. Aham. Vai misturando. Se não ficar tudo homogêneo, a gente vai precisar colocar um pouquinho mais de queijo cottage. Que é o que é líquido e vai dar a liga nisso aqui tudo. Mas vamos misturar. Agora já precisa botar a mão na massa, porque o cottage precisa amassar, né gente? Ele tem umas bolinhas. E aí realmente só vai dar a liga em tudo, amassando bem. Amassa bem. Amassa bem. Quem ama pão de queijo? Comenta aqui. Amo. Pra eu saber quem é que ama de verdade pão de queijo. Vou contar uma curiosidade. Quando eu era mais nova, pequenininha, né? Eu comia pão de queijo com ketchup. É bom demais. Quem já comeu? Com requeijão é bom. Realmente. Mas com ketchup faz uma quebra de doce com salgado que eu amo. Agora, lá em Minas, a minha sogra faz e bota um pedaço de goiabada dentro. Dá pra pensar numa goiabada sem açúcar e botar dentro, né? Antes de assar. Mineiro é meio doido. Porque eles têm... Mineiro é meio doido. Eles que criaram pão de queijo, não posso falar que eles são doidos de comerem como eles bem entenderem, né? Mas eles fazem demais com pasta de frango, recheia, carne desfiada, filé. Eles vão botando tudo dentro do pão de queijo. Mas eu acho inteligente, que aí você come carboidrato com proteína, né? E eles ainda fazem sabe o quê? Pão de queijo, recheado de queijo. Aham. Fazem. Ó, acho que tá bem homogênea a nossa massa. Passa um pouquinho de azeite. Acabou o azeite, querida? E aí a gente vai fazer umas bolinhas. Ah, já podia tá botando dentro da air fryer, né, Thaisa? Ó, que coisa linda esse pão de queijo, gente. Ninguém diz que fui eu que fiz. Tão bonito. É impressionante, eu, né? E aí vamos colocando dentro. Com o que você rechearia seu pão de queijo? Seja agora, na hora de enrolar a massa, ou depois de pronto, pra você comer. Aí você pode fazer um pão de queijão, ou um pão de queijinhos assim, ó. Eles fazem muitos pães de queijos maiores pra poder rechear, na hora que tá pronto. Essas bolinhas você pode fazer e congelar. Bota dentro de um potinho, congela, que aí é fácil de você tirar quantas bolinhas você quiser. E aí só colocar na air fryer, ou num forninho, no forno, na hora de você comer congelado mesmo. Aí você pode até fazer essa receita aqui, vezes dois, vezes três, pra já ter um monte. Lanchinho de colégio de criança. Agora, eu realmente aconselho você comer sempre com uma fonte de proteína. Então aqui a gente tem um pouco mais de carboidrato, tem o queijo, mas assim, ainda tem mais carboidrato. Então é legal que você coma no café da manhã, junto com um ovinho. Tô meio diferente em 2024, né? Não, porque se ficar bonito esse pão de queijo, como é que pode, né? Será que vai grudar? Fé em Deus. Ficaram até do mesmo tamanho. Cara, ficaram do mesmo tamanho, Lucas. Dentro do possível, claro. Comparado a outras vezes dessa vida, né? Agora a gente vai levar pra air fryer a 200 graus, até elas ficarem douradas, prontas. Eu não gosto muito de tempo, gente. Porque cada air fryer tem uma potência. Aí ele tá numa temperatura, mas não tá. Eu vou mostrar na hora que tá pronto. Ou pode ser no forno também, certo? Que lindo! Deu uma estouradinha. Mas eu tô de parabéns, vai. Olha o nosso pão de queijo. Puxe, puxe. Trocantinho por fora. E puxe, puxe por dentro. Imagina, acordar, cafezão da manhã, pão de queijo, aí coloca aqui um ovinho junto. Ou uma pastinha de frango, de atum, alguma proteína. Não é falando que a alimentação saudável é ruim. Pode guardar depois de pronto na geladeira também. Antes de assar, antes de colocar na air fryer, por até três dias na geladeira. Porque tem queijo ali, né? Então se não estraga, sem a gente ter levado pra esquentar. E congelado dois meses também. É isso, eu quero muito ver vocês fazendo. E quando vocês fizerem, já sabem. Me marca lá no Instagram, arroba Leal Thaisa, que eu amo ver tudo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.